Todo ano, por volta do mês de setembro-outubro, as empresas começam a realizar o seu planejamento para o ano seguinte. E sempre se pergunta, quais são as variáveis macroeconômicas as mais importantes a serem levadas em consideração? Sem dúvida alguma, a mais importante de todas diz respeito ao produto interno bruto, ou seja, o PIB. E por que o PIB? Porque o PIB, ele representa tudo aquilo que a economia produziu de bens e serviços num determinado período de tempo para o consumo da sociedade. Então, à medida que há uma perspectiva de crescimento do PIB, por exemplo, de 3%, então isso significa, ou podemos induzir, que as nossas vendas crescerão nesse patamar de 3%. Então, vejam um detalhe importante. A previsão para o ano que vem, por enquanto, é de um crescimento da ordem de 1,5%. Então, se é 1,5%, as nossas previsões de venda deverão estar em torno desse patamar. Ao contrário daquilo que muitas vezes a área comercial, toda empolgada, otimista, diz assim, não, nós vamos crescer as vendas em 5%, em 10%, mas isso está totalmente fora da realidade da atividade econômica. Então, o PIB, a importância do PIB está justamente nisso. Ele serve para balizar as nossas projeções de venda. A não ser que a empresa desenvolva uma estratégia toda especial para poder tentar obter um resultado muito melhor do que esse crescimento do PIB. Outra variável importante a ser considerada é a inflação. Por que a inflação? Ora, porque a inflação, ela tira o poder de compra das famílias. Então, à medida que ela tira o poder de compra das famílias, isso faz com que, ao longo do tempo, o poder de compra das famílias caia. E, consequentemente, a nossa perspectiva de venda diminui ao longo do tempo. Então, à medida que nós temos aí uma previsão de inflação para o ano que vem da ordem de 5%, então, temos que considerar esse dado, que é muito importante, principalmente no que diz respeito à projeção de vendas ao longo do próximo ano. Uma outra variável importante diz respeito à taxa de câmbio. Por que a taxa de câmbio? Ora, porque, infelizmente, a nossa economia é altamente dependente do setor externo. Então, principalmente no que diz respeito à importação de bens intermediários, essa importação fica sujeita, ou seu preço final fica sujeito à variação da taxa de câmbio. Então, à medida que a moeda nacional se desvaloriza, esses bens intermediários se tornam mais caros no processo de produção. E não podemos esquecer que, à medida que o processo de produção, o custo desse processo aumenta, nós vamos ter que repassar isso ao preço do produto. E à medida que a gente repassa o preço do produto final, isso encarece o produto no mercado, fazendo com que o mercado reaja comprando menos. Então, temos esse efeito de queda da demanda também, em função de uma variação da taxa de juros. Uma outra variável macroeconômica a ser considerada diz respeito às contas públicas. Por quê? Porque, característicamente, um governo sempre gasta mais do que ele arrecada. E à medida que ele gasta mais do que arrecada, há a necessidade do governo financiar esse déficit. E como é que ele financia? Emitindo títulos públicos e que são comprados por nós, utilizando a nossa poupança. E essa nossa poupança é o elemento chave para que os investimentos no setor produtivo possam ser realizados. Então, à medida que nós temos um déficit do governo extremamente elevado, isso acaba comprometendo a disponibilidade de recursos para investimentos no setor produtivo da economia. Então, vejam, são três dados extremamente importantes, além do produto interno bruto. E, para finalizar, um outro elemento chave, que é exatamente o elemento que mais se discute, que é a taxa referencial de juros da nossa economia. Há uma perspectiva de queda, ou há uma tendência de queda, sem dúvida alguma. Mas não podemos esquecer que a taxa de juros, em última instância, ela representa a condição estrutural da economia. E à medida que investimentos em infraestrutura não são realizados, dificilmente podemos esperar uma taxa de juros mais baixa. Então, esse é o panorama, esse é o cenário que nós temos para que possamos planejar a nossa atividade para o ano de 2024. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.